Felipe, por acaso você anda maltratando as fãs? Não, por quê? Certeza. Você tá com seu celular aí, você tá com seu celular aí. Você escreveu isso pra essa fama? Tô de jogar uma parede isso aqui. Como que você fala isso com uma fama? Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Berti. E no vídeo de hoje, a gente vai trollar o Felipinho. De uma forma que vocês nunca viram antes. Vai ser uma trollagem muito pesada. Por quê? Porque tá passando um carrinho tão lindo, né? Oba! Ó o carequinha ali. Mandou um beijo pra mim. Você, mano. Outro pra você. Por que que hoje vai ser uma trollagem que envolve muito sentimento, muita coisa boa? Porque envolve... Fã. Fã. E fã é amor. É amor. Fã é carinho. É tudo. Fã. União. Família. Família. Nossa, falou de explicar não. Pouco mais falou bonito. Parabéns. Eu não sabia da trollagem. Como vai funcionar? Vocês sabem que todo mundo aqui, mano, a gente trata as nossas fãs como rainhas, como as princesas, como... Mano, como a mexerica da minha árvore sem pé de limão. Comecei a falar da árvore, eles começaram a olhar pra cima... Eles começaram a olhar pra cima achando que ia ter uma mexerica da minha árvore sem limão. Bom, a gente trata elas como princesas. E hoje a gente vai fazer uma trollagem, mano, muito foda. Vai ser foda porque vai ser o seguinte, a gente vai criar um perfil fake, certo? Fingindo que a gente é um fã clube e vai for fazer uma conversa fake. Uma conversa fake. Porque o Vini aqui já pegou o celular do Felipinho e a gente vai fazer uma conversa fake, tirar um print e vou mostrar pro Felipinho. Então, mas antes da gente começar, tenho certeza que você tá deitado ou sentado vendo esse vídeo. Se eu te peguei, tem que deixar o like, porque se você não deixar o like é... 100 anos de azar. Não, mais de 100, 200. Mas daí ninguém viu 200 anos, bro. Ah, mas e se eu virar o Harry Potter? Alguém, mano? Alguém? Bota um... Inteligência nesse cérebro aí, por favor. Não me engano, gente, agora eu vou levar o vídeo a sério. É, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal que a gente dá uma 9 milhões, hein? Não é mais 8, agora é 9. E é vídeo novo todo dia de manhã e à noite, certo? Dois vídeos por dia. Então, let's go in on is? Let's go in on is inventar essa conversa feia aí. Vamos lá, vamos lá. Agora é a hora da missão impossível. Quer que eu faça uma manobra? Espera aí. Pode ir. Meu, toda vez que ele suja, eu não sei porque ele põe em gaviseta branca. Pra você lavar. O sol dobrado, é, tá todo bagunçado. Como que eu paro naquele filme do gado de ferro? What's your name? What's your name? My name is... What the fuck are you? Silvestre Stallone. Vamos começar. Rapaziada, eu vou usar esse perfil que tava aqui no meu celular, não sei porquê. Não posso falar, né? É o segredo. Vou já tocar o nome do usuário. Como que vai ser o fã clube? BertVida.com.br .com.br Nossa, Deus. É, e ficou um nome interessante, ficou criativo. Gostou. Amo os irmãos... Leial. Ah, é pra eles, eu tô achando que é pra mim, eu sou retardado. Amo os irmãos Leal. Leial. Aqui, ó, do Felipinho, tem uma foto, várias fotos dele. Vou já essa aqui pra colocar de perfil, galera. É, mas você é bom pra fazer essas coisas, hein? Como que foi foto? Aí. Aí, tô me tremendo, desculpa, gente. Aí, ali. Não, eu quero essa. Nossa, como é fácil fazer foto de perfil? Ah, lógico, essa aqui tá pronta. Nossa, olha, 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 deu certo, velho. Galera, agora a gente só vai formular a conversa e já vai continuar o vídeo, fechou? Galera, já criamos uma conta fake aqui, uma conversa fake, na verdade, ó. Chamei um monte aqui. Gato lindo, cabelo liso, você é tudo pra mim, maravilhoso. Você é o pão da minha maionese. Muita coisa aqui, legal. Daí, 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 eu vim e respondeu pelo Instagram do Felipe. A gente jamais faria isso, galera. Isso é uma trulagem. Ele falou assim, ó, jamais. É fake, isso aqui não existe, é uma trulagem. Pelo amor de Deus, gente. Para, mano. Já tá chato. Não vou felicitar e muito menos seguir, não aguento mais. Vou te bloquear e pronto. Fala no grosso com a menina, entendeu? Pra gente falar que foi o Felipe que fez isso depois. Pra ele ficar, sei lá, em choque de chão. Então, agora, vamos lá e vamos mostrar. Eu vou chegar. Felipe, o que é isso? Não acredito que você fez isso, eu juro que eu não tô acreditando. E é o seu fã clube, é o seu perfil que eu sei. Tira print. Daí, eu vou falar, mostra aí que é uma conversa, daí vai tá a conversa aqui, entendeu? Mano, o pai é zica. Você é zica. Não, você é zica. Não, você é mais. Não, você é mais. Ah, tá legal, soa mesmo. Meu Deus, ai, cabelo bom. Vamos lá, meu chão. Vamos ver onde ele tá. Código de grime, se não é possível. Jeremias, aperta a tetinha. Ai, risca. Ai, falei besteira. Ai, que macaquinha bonitinho. Ai, que macaquinha bonitinho. Olha aqui, macaquinha bonitinho. Olha aqui, macaquinha bonitinho. Onde você vai? Você vai ajudar nós aqui lá? Tá bom. O fita que tá subindo no tripé. Como que vai funcionar, galera? Opa! Sai da câmera, ela. A gente já posicionou essa câmera escondida. O Vini já tá sabendo da trollagem, que a gente vai trollar só o Felipe e vai chamar os dois agora. Só vou tirar meu macaquinho da câmera, que o rabo dele tá aqui, ó, assim. E já vou chamar o Felipe pra falar sobre essa conversa e perguntar, como assim? O que você tá fazendo, mano? Então vamos lá, macaquinho lindo. Sobe no seu pai aqui. Sobe. Vamos, vamos, vamos. Tá gravando? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Dá uma escondidinha. Esconde demais. É isso, esconde. O celular não tá sentado. Galera, eu esqueci de falar pra vocês, mas o Vini já pegou o celular do Felipe e já deixou na sala lá. Beleza? Então se ele precisar do celular, eu vou falar. Cadê seu celular? Deixa eu ver se você não falou isso mesmo. Ele vai fazer ele pegar o celular dele, entendeu? Só pra vocês entenderem melhor. Vou chamar a Isla. Vou chamar lá, então. Ô, Felipe! Vinícius! Chega aí no quarto do Lucas. Preciso conversar com vocês. Já tá. Sério? Vamos aí. Vamos aí. O que foi? O que é isso é bacana? É o seguinte, porque a conversa é séria. Vini. Na verdade, a conversa é mais com o Felipe do que com o Vini, né? Eu chamei o Vini, porque o Vini sempre tá com o Felipe e o Vini vai ter que me ajudar um pouco, talvez. Felipe. Por acaso, você anda maltratando as fãs? Não, nunca. Por quê? Foi? Você tá com o seu celular aí? Você tá com o seu celular aí? Você tá com o seu celular aí? Ele tá com o seu celular aí. Pega o seu celular pra mim, por favor. Só um pouquinho. Não demora. E não apaga nada. Desbloqueia aqui pra mim, por favor. Eu não vou querer ver nada do seu celular. Eu só quero a pessoa direct. Não vou ver que só conversa com a Melody ou coisas do tipo. Então... Posso mexer? Pode. Não tem nada em esconder mesmo. Pode mexer. Posso mexer? Pode. Deixa eu achar aqui... É, Felipe. Mandaram alguma coisa pra gente. Acabaram de mandar o print. Eu quero... Não. Eu tô rezando pra que isso não seja verdade. Mas é, Lucas. Não acredito. Ele também? Verdade de quem? Quem foi? Você escreveu isso pra essa fã? Não vou te oficializar. Muito menos seguir. Não, aguento mais. Vou te bloquear e pronto. Tentando jogar uma parede isso aqui. Como que você fala isso pra uma fã, mano? Tu acha que eu falei isso aí mesmo? Você faz isso mesmo? Eu não. Tu acha que eu falei isso pra uma fã? A fã é tudo pra mim. Eu não tenho o coragem de fazer isso com a fã. Eu entendo completamente o que as fãs são. Tu acha que eu vou oficializar isso aqui? Então quem falou, então? Vocês. Não sei. Ah? Tá no seu celular, na sua conversa, na internet. Como que não foi você? Felipe, isso aqui é muito sério. E não adianta você ficar com esse rostinho de que não sabe o que tá acontecendo. Que cê sabe, sabe? Eu não sei. Eu não sei nada disso aí. Cê sabe, Felipe? Ah, é? Deixa eu me dizer. Cê sabe o que você seria sem as fãs? Nada, praticamente. Eu sei disso. Por isso que eu não faria isso. Que tampo de lixo aí. Então por que cê tá nervoso tremendo aí? Por que cê tá tremendo na base aí? Eu tô tremendo por causa que eu não senti nada que tá acontecendo. E vocês tão... Então cê tá falando que isso aqui no seu Instagram. Ó, é seu Instagram. FelipeLeal, 800 mil... Quase 900 mil inscritos tratando uma fã desse jeito? Não fui eu, Zé. Para de falar que fui eu, mano. Cê nem precisa gostar de mim. Mas você pode acreditar isso que não fui eu. Daqui que eu vou mostrar que não fui eu. Que pra mim, respeito é obrigação, tá ligado? Respeito é obrigação. Não tenho que falar. É, pelo menos não tem. Ele tá muito desesperado. Calma. Ele tá muito nervoso. Eu tô achando que... Isso aí tá muito mal contado. Eu não quero te deixar mal, Zé. Mas... Cê sabe que isso aqui já tá passando em vários grupos. E as fãs tão xingando você muito. Mas é, não fui eu, mano. Daqui que eu vou... Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Quero saber como que você vai sair dessa situação. Eu nunca, jamais, pensaria que você, mano. Você quer... Eu também jamais pensaria que eu sobre isso. Tu acha que eu faria isso, mano? Para de julgar que fui eu, mano. Fala pra eles. Cês não acreditam em mim nisso, então? Eu não acredito. Eu não. Não acredito em mim nisso. Então, já fez isso, Vini? Nunca, jamais. As fãs é tudo, Fê. Pensa nisso. Eu sei completamente. Fala o que é fã. Sabe o que eu sei? Eu sou fã. Foi a família. Óbvio, né? É. Foi o que mais, Vini? É... É linda. Perfeita. Cala a boca. Eu não acredito, mano. Logo você. Nem eu acredito, mas não sei eu. Não sei o que eu sei. 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 Não sei o que eu sei, mano. A fã é o sol. Sem o sol a gente não preferia. Quero nem saber. Pega esse celular. Pode sair daqui. Resolva suas coisas. Se você não tem amor... Pelo... Cês não acredito em mim, então. Beleza? Então eu paro. Mais duas vezes. Tá bom. E agora tem que se vire, entendeu? O que você falou? Tem que se vire pra resolver isso aí agora. Vai resolver. Quer ser mal educado com o fã? Eu nunca fui... Eu nunca fiz isso com ela, mano. Para de falar que fui eu, mano. Eu vou ficar... Mas então quem foi? Vou saber quem foi, mano. Alguém pegou meu celular e fez isso. Sabe que isso aí pode ferrar com a sua carreira, né? Isso aí eu entendo, né? Para de falar que fui eu, mano. Eu não fui mesmo. Eu não sei como resolver isso. Finalmente não. Não adianta ficar com essa cara de show. Para, mano. Não fui eu. Pânimo. Vamos falar com a trollagem que ele tava com os olhos tudo vermelho. A gente tá chorando, já quase. Fiquei com dó. Cadê? Meu Deus sabe o que? Não chora, gagnera? Já não fiz nada, mano! Para de falar que foi trollagem. Caramba, eu tava chorando, ó! Não sei nem que ficar com essas coisas. E aí Aaaaaaaaaaaaaaa Tava chorando É trollzinho Mas fiquei orgulhoso, toca aí Toca aí Zé, fiquei orgulhoso de você Você mostrou que é uma pessoa de verdade É? Seu video Seu lindo maravilhoso Caiu na trollagem Você brinca, não faz trollagem Bota que faz trollagem sim É uma trollagemzinha Não foi nada verdadeiro, ninguém tá sabendo dessa conversa Eu criei esse perfil fake Foi só uma brincadeira De mal? E tira a mão do meu taco antes que você tem a brilha. Bom, galera, a ideia não foi minha dessa trollagem, foi do Lucas, tá? Porque eu fiquei com muita dó, mas mereceu muito like. Não foi minha essa ideia. Foi sim. Mas independente, mano. Foi só uma brincadeira também. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, rumo a quanto? Ruma 9 milhões. Vídeo novo todos os dias, de manhã e à noite. Dois vídeos por dia, também se inscreve no canal. Irmãos Leal, do menininho que está chorando aqui. Pelo esse choro, ele mostrou que ama você. Então merece dois milhões de inscritos. O canal é esse aqui, ó. Tá na descrição o canal deles. E é isso, até amanhã. Tamo junto, vida boa e é nóis.